Olá meus lobis, meus lobis, e olá meus fãs de pesadinhas, aqui é o lobinho, e aqui é a vela, é mais um vídeo de Mutante Rex, tu já assistiu? Mutante Rex, não? É que parece que é aquele o Tiranossauro Rex, é verdade, é, tem alguma coisa a ver, esse jogo, esse jogo não, esse desenho, eu não sei se é do mesmo criador do Ben 10, mas eu acho que é, que, quem nunca, eu assisti, só que foi pouco, aí ele deu o Rex, já ele passava no SBT, ó, meu nome é Rex, aí é um fake machine, tu lembra, vamos pular esse daqui, ninguém quer saber, tem aquele, as partes dele se transformam em máquina, já viu? Ele combate os inimigos, ela nunca assistiu, ela deve ter assistido, né? Passava, foi, e do óculos, é porque ela não tinha visto, e junto com o Ben 10, eu, eu não lembrava mais disso, e a gente tá caindo aqui, é verdade, ai meu Deus, o que, o Ben 10? É, de fato, mas só que tem, tem que ter, tem que ter, só que ela tem que, tem que, não é mesmo não, ele, como ele tem poder, ai meu Deus, ele competia com o Ben 10, sabia? Mas é do mesmo criador, eu acho, se não for editor, bota aí na tela, quem é o criador dele, se é a do mesmo do Ben 10, é, mais melhor, mas o Mutante Rex é tipo, quase ninguém conhecia, porque quase não passava muito, é, perdi uma vida, infelizmente, mas eu só sei que é muito legal, né? Aqui, ó, ai meu Deus, que meio, ah, e esse jogo ganhou, tá gente, que eu fiz uma enquete lá no YouTube, ó, no Instagram, ai meu Deus, já morreu, já morreu, já cheguei, é, morreu, morreu, mas tá com pouca vida? Não, mas quando a gente aterrissar, vai ficar com mais, pois é, quem já assistiu esse desenho, bota aí nos comentários, né? Eu não, é, tu nunca botou, peraí, vamos, 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 peraí, peraí, menina, ah, não dá pra bater ainda não, tá, eita, piloto, tá caindo as coisas, ué, isso se mexeu, eita, aqui pula, pula, tem que pular pela pedra, exatamente, tá babando, é, não, é, não, é, pulou pela pedra, olha lá, ó, aqui não faz nada, por enquanto, aqui também, aqui também não, eita, ah tá, e o upgrade, aqui não, e aí só pula, é, e aí só pula, cadê o ataque dele? Ainda não é agora não, peraí, vamos, vamos mais pra frente, que a gente consegue, tá, aqui tem que pular, né, esse jogo tem pra Playstation 2, é, Xbox 360, que é aquele meu lá, e aí, tá, aí ó, aqui ó, screen Impress X and Y Fight Enemies, e R2 pra função especial, tá, aí ó, viu, ó, agora pode bater, é aqui ó, o Y, vocês tão vendo? Ih, todo jogo que é pra bater é sempre Y, vamos ver, ah, faz poder especial, ó, eu sei que ele pode, colete, green, nenes, torre, ah, tá, ó, se vocês pegassem coisa verde, vocês, é, recuperam o HP, né, o, a vida, é, que bichos são esses? É, XP, XP é pra aumentar o nível, pra gente ficar mais forte, entendeu? Então, Evil, ah é, o nome desses bichos são Evas, Evas, Evil, 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 Ivano, 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 que que é isso? Sei lá, veio pela cabeça, mas vai que existe, né, aí ó, aí ó, vai uma coisa, o, 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 a vida, gente, quanto mais que vai pro jogo é difícil, né, aí não sabe, então vamos lá, ok, aí eles tão atacando, ali ó, um Ivo gigante, outro robôzão, tinha que ter, tinha que ter, né, no Ben 10, é, já que é a mesma coisa, né, ainda bem que tá acabou, eu lembrei que eu assisti isso aí e tô não pra nada, ué, eu acho que tu assistiu mais só que tu não se lembra, porque tem um monte de gente que assistiu e não se lembra, eu me lembro muito bem, eita, a gente ganhou uma espada, eu lembrei da roupa também, ela também, aí a gente ganhou uma espada, ó, eu também me lembrei quando eu vi ele, aí, agora só, sei, eu lembrei, eu também não ia ver quando eu vi ele, assim, é, mas assim, olhando, eu não lembrei quando eu vi ele, porque eu vi ele, aí sim, imitando a Marielle, aí a gente ganhou uma espada, ó, será que ele é mais, como é que fala, ela é mais espada, eu não me lembro dele, eu vi, eu vi a roupa, a roupa? Tinha, tinha, eu acho que era, o nome dela era, eu esqueci o nome, be careful, Rex, é que eles vão namorar, não sei lá, ela vai saber, tudo é possível, é que gente, eu nunca assisti isso, aqui, eita que é isso, viu, aqui, é uma louvajinha, acho que eu desculparo, que a mulher, vai que ele, ela tem uma menina que ele gosta, vai que ele, eu não sei o nome dela, faz tempo que eu assisti mutante reis é fácil tempo da gente é o mar a outra pequenininha até lá que ele pode virar em além saber que eles dois já fizeram uma parceria eita que eu ganhei e o mutante rex é falam que o rex ele pode fazer uma um protótipo domini tricks só que como é que fala não é ia sair não ia sair muito bem assim mas ele pode fazer outra pegou um pouco de coisa eu tô vendo aí pegou uma espada e daqui que ele foi isso daqui que é o canhão é que ele é o mais forte não sei eu vou usar esse daqui meu Deus do céu tocou eu tô com o vento é a espada será que a espada é forte ai meu Deus cuidado que esses bichos aqui são fora por isso é esse mas as coisas aí não dá que eu posso falar é coisa de combo ó entendeu não dá para saber se eles não é isso que eu posso te falar é por isso só dá para tu faz mais ponto usando aqui tá agora vai Ana vamos ver se ela é boa mesmo tá aí bate aí pode mudar de arma eu eu aconselho usar a espada e as coisas aí que são mais forte e a o canhão caso tu queira assistir é esse daí é forte só que tem que apertar duas vezes assim ó que ele dá esse poder aí entendeu aí tem esse daqui que o x atira e ó esse esse daqui ó é o único que faz tu pular alto entendeu esse tem as pernas pernona é que as partes do corpo dele pode pode virar essas coisas entendeu vixi 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 parabéns hein são meninos então chico aqui ó tu vai ter que usar esse daqui ó peraí esse daqui ó peraí aí aperta o x ai aperta o x ai aperta o x ai vai 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 usa usa é o x ai vai se mexendo dá para se mexer aqui ó ai já matou tudo ômega build é heavy powerful ataque ai vai ter que apertar isso meu deus do céu eita usa usa aquele negócio para casa de emergência porque eles vão te matar como cuidado acho que é melhor usar é melhor usar eita acho que tu apertou duas vezes aí vai vai tem é só tu aperta aí vai mas agora vai agora agora dá para se mexer é a blade blade eita vai dar merda é vai dar mesmo vai aí ó vai bater que até vai dar ruim vai dar uma sujeirada vai dar mesmo será que ele completou já não já usa o negócio é ele é forte aí com esse negócio vocês queria ter esse poder seria mesmo eita frio eles são muito é feio ainda bem que esse negócio mesmo se dá mais energia né e cuidado para não só usar segura não dá não isso e mas tem que eita ai ele tem bateria a gente tem que eita eu sei que é um pelo usar espada mas tem que eita troca e eita e meu deus do céu e esse lobo ai que é isso é um lobo isso vai saber Ah, mas tu usado já fez Ih, gastou tua barra de energia Não, gastou ali Esse daí é ruim Tem que ir por ali Ela é mais forte Eita, ali, ó Tem que ir por aí, né Ele quer te matar Já tá, eita Ah, ele defende Ela tá recuperando a vida Que bom, né Eu sempre me ligo a me pegar pelas pás Ah, isso sempre acontece No Scooby-Doo, por exemplo Tem re... Vocês vê, né, no Scooby-Doo Tem que ir pra lá Meu Deus do céu Olha que feio Nenhum inimigo é bonito Ai, gente E vocês puderam ver que eu postei lá Que aquela parte do Scooby-Doo que eu falei que tava bugada Não tá mais, né Que só era aquele... Vocês tão pedindo pra vir pra cá Eita, destruiu tudo É, I wanna check it out O que é isso? 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 É alguma coisa É alguma coisa É check it out Check it out Check it out Eita Ai, meu Deus do céu Eu mato uma vidinha dessa aqui Eu não consegui não Talvez, né? Cara, tem que tampar as bocas Vai ir tantas caras, né? Ih! Aí É igualzinho do Ben 10, né? Aí, ó Taca isso daí, ó Meu Deus do céu Eu tento escapar, mas não conseguiu Não conseguiu não É, usa, Isa Aí, ó Aí, atira É o X Ih! Aí, tu tá dando... Eita, frio Quase que ele te mata, hein? Tem que ficar dando dano nas caras dele Ah, meio difícil, mano Oh, meu Deus Não! Meu Deus! Meu Deus! Tem que usar o canhão Que é a... Ih! Olha, ele destruiu Ih, agora tu vai ter que subir na mão dele Sobe, sobe, sobe Isso, isso Eita, pula Meu Deus Ah! Vai Ué? Pula aí, vai Pula aí, vai Pula Pula aí, vai Pula Meu Deus Eita, ele tirou Agora vai ter que esperar Aproveita e já Tira Meu Deus Ih, tem que... Ué? Ai, essas coisas tão bugadas Tão bugadas A gente acertou Ai, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Agora aproveita Aproveita Tá aí Vai, vai Devagarzinho, ó É, vai Não, pode ir reto E devagar que ele vai Isso Ué? Aê, deu dano Ela Eita Eita Ele é um robôzão Mata esse vagabundo Aí, olha Ele tava Falei 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 Eita 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 Ele vai te matar Eita Ai, meu Deus do céu O que tem que fazer Meu Deus A mão deve tá subindo mais não parece Tem mais não Eita e aí conseguiu agora mata esse vagabundo o que é de um beijo todo mundo isso aí eu tô dando tudo aí ele gostou não então até que atacar a barriga dele gente a bela tá ali né ele vai te matar eita tá vai matar já matou já é agora agora vai ter que apertar ele morreu então ele até travou o jogo foi morto foi morto isso não foi morto é que ele é que ele fica aí ó aí ele vai curar ele nessa parte será que ele vai tomar copyright acho que não né você era um homem foi infectado eu acho aí dela vem logo ainda tá aí aí ele pegou eita não é mesmo não que eu porque eu tô eita rex é você você está bem eu acho que é vai parece eita quebrou 6 ao nome dela é 6 eu acho que o que o que o que o que o cara era tão feio que o jogo não pegou né travou o jogo infelizmente meu Deus do céu tá tá dando ruim é tão horroroso que que o jogo falou não sei é muito feio o cara tá aqui aí need in my lab peraí 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 ele tá no laboratório oi gente tudo bem com vocês se vocês estão ouvindo a gente falar assim né se mexe aí é que se vocês estão é que eu vou explicar algumas coisas essa parte do vídeo tá sendo gravada em outro dia tá não no mesmo dia que foi antes de ontem é foi antes de ontem a gente tava aí na nave vamos ver que tem que ter falar eita que que é esse cara seu é o dono é que tem que ficar é é acho que tá te parabenizando acho que tem que falar com essa mulher aí acho que a coisa que ele vai ele vai ele vai ele vai eu acho que não é será ei doutora ah não é não é não é é vai que é o real dente mas treta treta aí ele falou sua sua a sua a taz daí é só os os coisas que tu derrotou os ivo o nome desse treta tá a minha a fazer nada é acho que tem que voltar para aquele lugar a Ana derrotou o bóis agora a gente vai para outra fase que ela vai é por aí não eu sei lá mas vê para ver se tem alguma coisa aí na outra fase é minha bem ela só derrotou o bóis menina ela joga um pouquinho eu sei qual é a parte que tu vai se preocupa não não tem nada tem nada não então vamos lá para baixo acho que tem que voltar a eu sei onde é que é aquele lugar verde eita tem que botar para cá é um lugar verde uma coisinha ali ó aí ó tá pedindo para tu apertar e aí tu vai para o próximo nível aí depois você tá pronto para a próxima edição já nascemos prontos claro que ele tá pronto é verdade eu morrei ai tu acha que ela vai morrer logo assim é não tem confiança não tem mesmo ah esses bichos aí eu enfrentei são muito chatos esse ivo é a ele pode se defender só que não pode se defender né meu deus eita ó o como é que é o nome disso daqui garras né toma cuidado e já matou mesmo assim isso usa esse daí tá vendo o que que ele faz ele vai esse pé aí é inútil um pouco é verdade ele nem deixa ali ele te mata eu sei qual é a parte que tu vai dela se preocupa não já já chega aí ele tá defendendo é um bicho feio ele vem como assim quando eu ataco eu pulo e vou para dele e ataca a bela gente a bela definição de jogador que tá começando agora isso é legal eu todo jogador que começa fica pulando quando uma pessoa tá batendo porque ela já tá faz tempo né uma o mirela isso isso significa que tu vai ser uma bela jogadora no futuro né eita eita não é nada legal não quem pega pelas costas é covarde vocês não acha meu deus ele vai ele vai matar quanto de vida tá ele tá perto tá fugindo ele é covarde aí tá com pouca vida tá aí é para cortar é tá com pouca vida ali ó mas vai recuperar pega esse coisa de vida aí recuperou aí daqui já já e a parte da bela não aí mas quando a gente chegar no tempo é ter um net a gente tem que destruir isso daí senão vai vai nascer um monte isso destrói e depois tu mata os ivos não sei mas eu não quero deixar eu destruir quer mesmo não eles falam você não vai destruir minha toca eles quer mesmo é te matar aí conseguiu destruímos e a parte da bela vai ser um pouco difícil é a sorte em bela meu deus não para de me bater é pelo menos tu vai ter destruído ai mas só tem um o desgraçado só tem um ou tem outro outro morreu ah tá também fraquinho mas são forte agora se foi você tá tentando é só tem esse cracudo ali então não flora é é vamos dançar é vamos dançar tuts 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 ai é mentira meu deus é melhor com espada é ia piorar do que já tá mas pensa pelo lado bom quanto mais bicho melhor a tua vida melhor a tua vida vai ser eles dropa a vida vou falar vamos dar um upgrade depois de matar esses vagabundo ladrão meu deus são feio né ah elas são mesmo nenhum inimigo é bonito ai se tu já assistiu o mutante hack minha filha vai é mais feio do que ai negócio que tu não viu o boss porque tava se maquiando mas tu vai ver destruiu isso tava se arrumando ai pra fora ai ó viu ó esses coisas verdes é vida tem esses vagabundo ai ai meu deus do céu ai é eles batem várias vezes é não se preocupa eu vou ter que eu vou ter que puxa meu deus do céu é acho que vai ter que matar um ai o outro ai só deixar dois é é é feio mesmo bicho eu consegui ai agora só vai ter muito ou não ou não né é porque tu destruiu o do outro que tava entrei eita tu vai perder vida quando tu cair não precisa ficar tocando não que ele coisa automaticamente que a arma que tu escolheu entendeu ah eles morreram ah não morreram eu tô atacando botar tudo do lado ah tá ai eu quero que eles parem de me chatear chatear mesmo ali ó ai ó vai que tem alguma coisa atrás mas tem da cabeça é ó coisa laranja vida ai ai pegou ai não tem mais nada pega aquele negócio ali de vida ó pra tu recuperar ai ó ai e e e e robô eita eles atira tem que pular igual tem é igual macaco né e e e pulando 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 e pulando 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 mesmo tá vendo gente sigam a dica da Bela sempre pulam mas ela tem razão gente pular com o inimigo que atira é lobinho é lobinho o que e ah qual é eles gostam de bicho ah eles querem te beijar me livre beijar esses bichos feios como tu falou né é beijar beijar não acho que eles me odeiam ai eu queria botar esse daí a Bela tá mata logo esse bicho vagabundo eita eita tem bicho ai que tem várias bocas sabia isso aaaaa iiii dá o meu golpe final nele é eita ele vai atacar de costa ele é covarde não é não é por causa que eu tenho que me distanciar dele é eita ele tira muita vida eita ele vai atacar pelas costas né não vou pro final iiii nega pro final não os cara também querendo tá bugando tá travando acho que já vou derrotar ele que tá bugando é espero que pare sei porque tá iiii isiii iiii 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 Bela. Com pouca vida? Tu queria o quê? Ali, ó, vida ali, ó, vai recuperar, ó, recupera. É, agora vai a Bela, vai. Peraí. É isso, destrói isso daí primeiro, aí pronto. Vem aqui pro meio. É, aqui não tem nada. Tem sim, acho que é pra entrar aí. Ah, é pra tipo fazer isso aqui, é? É. Peraí, peraí. Peraí. Esse negócio aqui. Pronto, agora dá. Peraí pra ela. Ixi, tá bugada. Tá. Destrói esse... Já destruiu, Ana? Aí, ó, parei de travar. Aí, ó. Ah, tinha um botão aí. Ali, ó, a gente vai entrar, ó. É... Vai. Vai. Dá, pula isso daí. A gente vai entrar, ó. Ô, bom, né? Que boa que parou de travar. Sim. É, bem fácil, né? Eu tô gostando dessa... Tá gostando do jogo? É. Rapaz, eu ainda não vou fazer isso aqui. É. Eu gosto dessa daqui, ó. Tá, mas peraí. O que é essa arma? Então, vai com ela, ué. Aí, ela tem que destruir. E essa... Eita! Ó, uns vermes. Olha que bicho que... Mas tu chamas ele, né? Mas é ali, ó. É um verme. É um verme. Ah, é mesmo? É uma pessoa. Ah, meu Deus, né? Não, é um verme. É quanto? É um milhante. Ah, é um monte. É um aranha, é isso? Vixe, infectou. Infectou. Eita, esse daí perde vida. Ei. Adeus. Adeus para a sua vida, Bela. Bata, esses vagabundos. Isso, aperta. Isso, vai pulando, vai pulando. Eita, quanto de veneno, ela fica perdendo vida, ó. Mas que desgraça. Eu não posso envenenar de novo. Ah, pode mesmo, não. Se eu te envenenar, tu já era. Ei, dá-se a Deus para a Vlan, né? Adeus. Adeus. Meu Deus, robô. Meu Deus, robô. Maralha. Apertou na catarina. Como que a Mariela vai te ajudar, se ela não tá no jogo? A Ana, na verdade. Mas esse jogo dá para dois, eu acho. Só espero que você não fique brincando, né? Enquanto a Ana fica atacando os bichos. É. Mas eu acho que a Bela não vai fazer isso, não. Porque aqui ela tá arrebetando os bichos. Infectada, mas tá. Isso é o Corona? Eu sei. É, eu sei, mas não posso falar. Não pode falar no YouTube. Então, editor, censure essa palavra que eu falei. Ih, Bela. Acho que tu tem que atrair um inimigo para bem longe. É. Tem que ser a hora certa, né? Para atacar. Aí sim que tu ataca. Isso, isso. Isso, Mar. Pois eu preferi esse murro aí. Ele é um pouco forte. Que bom. Esse daqui, ó. Mas tu quiser usar a espada. Tem que usar a espada, que ela é essencial. Eita. Ali, vida, ó. Que bom, né? Que bom que é. Tem laser. Eu sei que tem laser, mas olha ali a vida, né, Ana? Eu vou ter que pular. Né? Vai ter que pular. Pega a espada. Meu Deus do céu. Eita, olha a tua vida. Ah! Ih, tu vai morrer. Eu tô com pouca vida. Eu vou morrer. Eu vou ter que atacar. É, mas olha o tantinho de vida dela. Não, não dá pra tu atacar, não. Se tu atacar, vai ser pior. Vai de uma vez. Ah, morreu. Vai de uma vez. É, fica pulando. É, tu voltou daí. Parabéns, hein? Agora ataca esses bichos de novo. Meu Deus do céu. Que má sorte é a nossa, hein? Que má sorte é dela, né? Por isso, a nossa também. Lembrando que esse coisa aí tu pula mais alto quando tu tem... Por que que tu vai com ele? Ele é melhor? Ah, e... Eu tô infectado. Infectado, é. Acho que... Será que se na vida real pegar na... Acho que não existe esse treco aí. É um perro-aranha. Você já viu isso? Eu nunca vi. Isso é um perro-aranha. Tipo, olha, é... É perro-aranha. É perro-aranha, gente. É perro-aranha. É perro-aranha. É perro-aranha. São... Isso é verdade. Elas são... Eu senti assim, um salafraio. Sai, Cristão. Eu tô dando medo. Ah, por causa que... Acho que é por causa desse negócio aqui. Daí que a gente veio. Vai vir mais beijinho. É, vai vir. E a série de Escovidor vai voltar, hein, gente? Não se preocupem, né? Meu Deus do céu. O robôzinho fez. É. Depois daquele acontecimento de um bug. Meu Deus do céu. Ele cóspia. Esse... É, ele fica... É, ele cóspia. Ele tem que desviar. Eu tenho que desviar da cuspida, hein? Da cuspida aí, ó. Da cuspida. Da cuspidona. Não, engraçado que eles vão ali pra... Ali pra cima só pra ela não atacar ele, né? É, só isso só lá atrás, né? Meu Deus! É, do céu. Essa... Essa é... Eita, tu vai perder vida. Ei! É culpa desse robô? Esse é a paz. Eu vou poder passar. Ai, tu que... Tu queria que ele ficasse bem pertinho de tu, é? Eles não são... Eles fazem assim. A gente vai te matar e pronto, cara. Miga, sua louca. O que é esses vagabundo? Eita, agora chegou a... Ó, ainda bem que eu tenho muita... É, ainda bem. Por que tu não faz isso daqui, ó? Aí, ó. Que ele pula alto, ó. Aí tu vai pra frente. Vai tentando. Aí não pode desistir tão fácil. Isso! Ai, meu Deus! Isso! Você viu, né? Eu vi. É a nu... Aí, ó. Ah, eu já sei o padrão desse laser. Agora vai, vai, vai. Isso! Ah, morreu de novo. Ah, morri de novo. Meu Deus do céu, Bela. Eu tenho que ir tudo de novo. Vai. Já tava na beira da morte. A gente agora tá mesmo, hein? Terceira chance. Senão a gente pula assim. Agora eu tava, né? Eu já sei o padrão, sabe? O da frente, ele vai primeiro. Depois vai o de baixo. Aí depois vai o do meio, entendeu? Então quando o do meio for, aí... Aí tu já vai passando reto. E quando esses bichos vêm o jogo travando? Ficou travando? Rodando a 1, é feio. Será que a bruxaria nunca seria essa? Eles tão ajudando aqui. É, eles ficam se ajudando. Ah, vai ser mesmo, né? Da bruxa do 71. O que que é isso daí? É verdade. Acho que aquele que pegou é um DNA. Esse aqui. Agora porque esses tantos bichos ladrões aí que ficam pegando pelas costas. Ó, gente. Só da Bela tá matando ele, já é um começo. Ganhei o vidinho. É, ganhei o vidinho. Olha, eu sei que tem esse aqui. É. E se acostuma já, que esse robô aí vai aparecer o jogo inteiro. Certeza. Vocês duvidam como? Isso é um salafrado. Não é nem eu? Ele vai matar, gente. Meu Deus. Olha aí, ó. Ele tira a vida muito rápido. Vem aqui, ó. Meu upgrade. Vamos dar upgrade nessa vida. Aí, ó. Head. Vamos ver se tu vai recuperar. Aí, ó. Dá pra dar upgrade. Esses vagabundos Deixa eu ver em atar energia Ah, não dá Aí, ó Isso, recuperou Até que serviu, não foi? Ainda bem Aí, agora tua vida tá muito alta Agora é difícil comer Quer dizer, não é difícil, mas É É meio assim Pelo menos já é um começo, né? Isso aqui é um pouco E digo, na cidade você está chovendo Sempre que eu falei isso Não parece o do Ben 10, não parece? Esse robôzinho Só que o do Ben 10 é mais fácil de matar Acusando o golpe É, acusei Tá bom Tá, agora, agora Vai com cuidado Aí, ó, viu, ó Aí, ó Presta atenção, ó Quando esse daqui vai Ah, tá, entendi É, já dá pra ter ido Tá, agora vai Esses lasers tiram vida muito rápido Aí, ó Vai, vai Vai Você tem que aproveitar, menina Vai Isso Pega a vida Ai, meu Deus Pegou Tá vendo como é fácil? Aê, abriu Aê Consegui Conseguiu Conseguiu Finalmente Ai, agora vai ter que apertar o A Aí Perto Ué Projeto Alfa 1 Some Asgone Não, eu tenho muita vida É, pelo menos isso, né? É, pula isso daí Pronto, já foi Agora assisti isso pra daí Ainda bem que a gente recuperou a vida Não foi? Ai, meu Deus Meu Deus do céu Mãe É claro É, Bela Tu tá lascada, né? Não tem sentido, hein? Porque, Bela Ué Nessa vida a gente sempre é lascado, né? Robô Robôzinho Aí quer ver aquele ívolo lá Robôzinho Pegar tudo É só robô Em outro sentido Em pegar, tá, gente? Em outro sentido Caso vocês pensam É só robôzinho Eu sei Mas é só um chato aí, ó Viu, ó Aí, ó Vai Pelo menos agora Ela vai nascer ali Se ela morrer Moço Não ouça o quê? Não Não vai saber E a gente fala Cada coisa aleatória Nesse canal Que nem vocês entendem Aranhazinha Aranha Isso tá mais do que Isso daí é mais com aranha Eu fiquei morrendo aqui É um aranha velho É um aranha velho É um aranha É um aranha É um aranha Ai, tem eles Sempre vai dar merda, né? Sempre deu, ó Nessa vida, gente A gente tem que tomar cuidado Com as coisas que a gente vê Ou senão Você se dá mal Mas sempre Mas sempre saiba Que você está sendo Você Está sendo protegido, né? Que essa vida É assim, mas Ai, olha aí, ó Aí, ó Ana Agora ela vai ter que Ih, agora tu vai ter que pegar o mesmo símbolo que está aí, ó Qual que é o mesmo símbolo? Não vai ficar isso mesmo Que está aqui É o mesmo símbolo que está aí? É, aí tu vai ter que apertar o ar ali Cadê o símbolo? O que é esse símbolo? Tem esse símbolo aqui É um olho É um olho Mas esse aqui também tem um olho aqui É o olho dela É, mas o olho dela Não, mas tá É diferente, ó Vai lá Vai lá pra frente pra ver É, agora aperto aí É, não é esse Aperto aí de novo, menina Dá pra tu apertar duas vezes Aí, ó, tu passou Aí, vai Aperto aí devagar, hein Tem que chegar perto, menina Aperto Aí, ó, esse daí, ó Esse que é o símbolo E o que faz? Aí tu tem que botar o mesmo símbolo nas três coisas Que aí vai se abrir Aqui dali tu já botou Gostei da... Aí, ó Esse daí Agora no outro Não 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 Aê, foi Viu? Bem facinho, né? Ei, Ana Ai, ai Ui, tá difícil, hein? O quê? Cadê? Tá difícil mesmo Bota mesmo Ai, meu Deus do céu Ai, de novo? Claro, é ter de aranha E a minha vida não recuperou, sabia? A vida é um azar Não, a vida é um azar mesmo Aí tu acha que a tua vida vai... Aí, tu tem que usar Ataca isso daí Olha, esse aqui, ó É, o R faz... Oi? O que tu diz? Pra atacar Fiquei prejuízo da aranha Se eu... Se tu o quê? Morrer? Se tu morrer, morreu Eita! Se morreu, tá morrido É Ai, claro O que eu quis dizer foi Tu acha que a vida vai recuperar, sim? E fica na frente Que eu sei que aí vai ter uma bola Gigantesca Deixa eles... Eles são muito feios, não são? Eu acho que vai ter uma bola Não, não Se tiver inimigo bonito Nos jogos que a gente traz Vai ser um milagre Rapaz, mas tem que ter muita Teia de aranha, hein? Olha aí, ó Tu viu, Bruninho? Eu tenho que afastar eles Aí, ó É, tem que afastar Será que você pode derrubar? Cuidado que se tu cair aí Tu já morre? Eu derrubei a aranha Aranha Bem feia Aí, ó Ah, ali, ó Eita, brilha Tá, tá O que será que vai acontecer, hein? Cadê? Não são mesmo, não São as vacas Eita É o quê? É uma bola gigante Olha aí, ó Aí, areia Olha aí, ó Ah, já era Já era Eu vou botar uma bola gigante, ó Não dá, não É pra correr É pra correr Tem que ficar na frente Senão ela atacar, Bela Ah, agora tu vai ter que correr, peraí Vamos ver se vai dar pra ter que correr Corre, corre, Bela Corre Eu tenho que correr Qual a pele filmina Do que? A miss Com alguma coisa Ah, o Indiana Jones É É É, tem que correr pela sua vida Meu Deus do céu Parece Scooby-Doo também Ei Meu Deus do céu Ele vai pegar a Ana Ô, a Bela Ih Tá jogando praga Não Ih, ih Ataca Não vai pra frente não Não vai pra frente não Isso Meu Deus Eita, agora tá vindo mais rápido Vai, pula Pula Pula, tem que pular Pula Usa esse É, morreu Tu mandou pular bem forte Tu é também Por isso Usa Aí, ó Pelo menos tu nasce aí Usa esse negócio aí Usa Isso Que ele pula alto Vai, pula Aí Aí, pronto Espera É pronto É pronto É pronto Pula Isso Cuidado Agora vai mais pra cá E pula 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 Senão tu já era Agora vai mais pra frente Vai Vai, pula de novo Cuidado pra não te matar Agora já fica na frente Isso Cuidado Já, já vi Ó Ah, tu fica apertando coisa O que eu falo pra tu ir? É pra me deixar aí É, agora tu morreu, hein Vamos ver se tu vai conseguir agora Sozinha 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 Vamos ver se tu vai conseguir sozinha Vai Essa bola pegar já se foi Se nossa vida Tinha esmagado, né Meu Deus Ih, pegou Você tem que ser rápida, Bela Ai, meu Deus Ih, lascou Oi? Tubarão? Tem Tem Dá pra fazer, hein É isso Eu acho que eu não sei o que você dá O que? Vem aqui Essa água Três Não acredito Tá Já pula, já pula, já pula Pula Isso, Ana Ô Bela Já? Mal joguei Ah, mal jogou Mal joguei sim Mal jogou nada Tá bem, pessoal Tá incrível Não, gente Essa parte aí é chato Pronto Porque essa parte aí é um pouco chato Menina Deixa eu ver O que? Deixa eu apertar aqui Menina, essa parte é chata O que que tem que ser chata? Tu vai ver Aí, ó Tem que ficar resolvendo esse negócio aí É chato Só um bocadilho passar Claro É que eu tentei passar Não consegui, não Mas, então É isso, né, gente? No próximo vídeo A gente tenta passar Essa coisa aqui Não é? O que foi? Já tá E se você gostou Não se esquece De se inscrever no canal Ative o sininho É... Deixa o like Eu já falei isso Segue a gente no Instagram Facebook WhatsApp WhatsApp não, né? É o que mais? É... Twitter é... E entra no nosso servo do Discord É isso Fui! Fui! Falando fui Fui!